E aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um pergunte ao ex com participação especial, eu! Então vamos lá, ex! Vinícius Lemos pergunta Cara, eu acredito que seja um haki diferente Tipo, é um haki do armamento, mas por exemplo, o Sanji deixa a perna dele pegando fogo O Rolfi deixa o braço dele negro, então deve ser haki diferente Próxima pergunta, João Vitor Batista Você acha que a aliança do Rolfi e do LOL vai durar até o fim da história, deixando os piratas do coração como Nakamas dos Nugiwaras? Ou acha que uma hora a aliança vai quebrar? Eu não acho que vai durar pra sempre, porque a meta deles é derrotar o Kaido Quando eles derrotarem o Kaido, eles vão ser inimigos que se repitam, tipo o Baba Branca e o Roger, não é mesmo? Você tá falando, tá dito, né? Bruno Rodrigues Você acha que se todos os Nugiwaras não encontrassem o Rolfi, seriam capazes de realizar seus sonhos? Não! Daniel Cabral, onde você acha que vai ser a guerra final? Cara, eu não acho que seja em Rafter, como você tinha perguntado na pergunta Sim, eu tô cortando as perguntas, pegando só a parte essencial Eu acredito que depois que eles chegarem em Rafter, descobrirem a verdade sobre o século perdido, sobre o que o governo mundial fez Eles vão partir pra Maria Joa É aquela ilha que fica os Manovela, que eu nunca lembro o nome Porra, que seja, vai ficar lá nessa ilha que fica lá em cima da headline lá É Maria Joa Nome dos velhos Gurusei Gurusei, é isso É alguma coisa assim Gustavo Fernandes Quem é a pessoa mais influente do mundo de One Piece? Eu não sei, eu acho que é o Luffy Sim, sim, acho que até o Mihawk disse isso Que ele tinha a capacidade de transformar até os inimigos em amigos Então, eu acredito que seja ele, sim Tem um exemplo do Crocodile também, né? O Crocodile não é aquele que se diz ser um amigo Porque ele só ajudou o Luffy por causa do Ivan Kod Ah, mas ó, na hora quando eles foram lutar em Marineford lá O pessoal tava meio assim Foi só o Luffy chegar e começar adiante até o Sengoku fala Tá todo mundo motivado por esse moleque? Então, é o Luffy Rodrigo Lima O Afro faz o campeão ou o campeão faz o Afro? Ih, é difícil Difícil nada, maluco O Afro que faz o campeão, tá ligado? The Afro Power Não, porque... Nem Afro Power, não tem Afro, cabelo, que seja Criança foi morto No episódio 395 Aos 11h50 minutos Os Ouro dá uma olhada sinistra Para uns caras E eles ficam meio recuados Ele não mantém a cara Poderia ser o Haki do Rei? Levando em conta que Imediato do Roger Também tem o Haki do Rei Cara, quando você falou isso Eu não lembrei desse episódio Eu fui rever o episódio E até o barulhinho que faz de fundo É meio que um barulhinho Quando o Ourofi usa o Haki do Rei E tipo, ele tá com a cabeça baixa De repente ele dá uma olhada Malando O maluco chega até a dar uma mambiada Até que eu tava de costas Tava a mambiada Até eu que tava assistindo De uma mambiada Então, véi, se isso não é Haki do Rei Eu não sei o que é De boa Eu já dei a minha posição Sobre essa teoria Da irmandade Há um tempo atrás Agora eu quero saber de você O que você acha Da hipótese do Garp ser irmão do Roger Vamos levar em conta que A teoria prega Que os dois são irmãos Que os dois têm quase a mesma idade E que por isso O Roger deixou o Ace Aos cuidados do Garp Eu acho que o Garp É irmão da Rouge E do Rei De criação Os dois cresceram junto Ele conheceu o Garp Porque o Garp Era amigo do Rei Que ele conheceu o Rei Quando ele foi sair E devido a isso Ele conheceu a Rouge Então eu acredito Que a relação Seja mais uma relação Tipo quase cunhado Eu já disse isso Num vídeo anterior Essa é a minha posição Qual a sua opinião? A minha opinião É tipo assim A gente já sabe Que o Dragon É pai do Luffy E o pai do Dragon É o Garp A gente sabe Que o pai do Ace É o Roger Benedito Júnior O que você acha Que aconteceu Com a tripulação do LoL Para eles terem se separado? Cara, eu acho Que é parte do plano Tá ligado? Acho que o LoL Quando foi pra Punk Hazard Pra encontrar com o Caesar Ele deve ter planejado Alguma coisa muito foda Ele falou Ah, me esperem na tal ilha Vão fazendo isso Enquanto isso Vão agilizando o bagulho Do processo aí Pra gente chegar E se quebrar do bagulho Então eu acredito Que eles estão lá Estrategicamente Não se separaram Por briga Mas está estrategicamente Tanto que eles estão No país de Zoo O Sei lá O rapazinho Que o Kinemon Tá querendo ir Como tu acha Que o Oda vai transformar O Luffy É um cara digno De ser retirados Até o final do mangá Se ele não deixou De ser mongolão Nem com a morte do irmão Tu acha que Um dia ele vai crescer? Se o Luffy Vai ficar mais homem O Luffy Vai ficar mais homem Só que eu não sei Se ele vai deixar De ser mongolão Porque é seu estilo dele É seu estilo de vida Mas assim Ele vai ficar mais Forte Mais É então Porque assim Se você for levar em conta Quando o pessoal Olha para o Luffy O pessoal lembra do Roger Então o Roger Mesmo sendo o rei do pirata Não foi um título Que ele impôs Eu sou rei dos piratas Não Foi a Maria Que impôs esse título Para ele Ele tinha o jeito dele Brincalhão O jeito dele espontâneo Ele tinha o jeito dele De ah foda-se Quero e vou Então se você for levar em conta Tanto o Luffy Quanto o Roger São muito parecidos Então ele deve Dar uma evoluída Deve amadurecer um pouco Conforme vai passando Essa tempo Que ele está passando Com o Luffy Deve aprender alguma coisa Com o Luffy Mas É bem difícil Ele deixar de ser mongolóide Porque Perderia graça Acho que o mais engraçado É ele ser mongolóide Ele fazer as cagadas dele Tipo O pessoal está todo lado De repente o Zoro Olha para o lado Cadê o Luffy? Passando Não Então Não 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 E é isso aí O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não gostou Não dá um like Mesmo assim Se não gostou dá um like Se gostou também dá um like É assim que o bagulho funciona O processo é leite Mas o bagulho é rápido Tchau